A gente sabe que historicamente são as mulheres que são responsáveis pelas funções de cuidado em nossa sociedade. Isso vai incluir não apenas o cuidado com os filhos, mas o apoio aos idosos, os doentes, cuidados da própria casa. O fechamento das instituições educativas e de cuidados e a permanência em casa para aqueles que tiveram essa possibilidade, se somaram ao trabalho remoto, a organização de uma rotina com as crianças sem suporte ou apoio externo e o cuidado com as crianças. Isso, obviamente, provoca a sobrecarga mental, a sobrecarga mental materna. A questão de gênero, para a diferença do impacto da pandemia, foi muito significativa. Os homens, em geral, não estavam tão responsáveis pelo cuidado doméstico e também não tão responsáveis pelo cuidado com as crianças. Então, há uma sobrecarga no pensar, no refletir e organizar a vida das crianças. A sobrecarga materna, ela faz com que essas mães não tenham, muitas vezes, disponibilidade psíquica nem física, para garantir o cuidado das crianças. É crucial e é fundamental cuidar de quem cuida. Na nossa sociedade, falar de quem cuida é falar é falar de mulheres.